E aí, pessoal? Vamos falar sobre Portugal? Galera, quando a gente tá planejando uma viagem, uma mudança de país, um dos tópicos que a gente tem que dar um check aí é como levar dinheiro, né? Como fazer o nosso real virar outra moeda pra gente levar essa outra moeda pra outro país. Quando eu comecei o planejamento, eu tava fazendo de uma forma e no meio do caminho eu descobri outra forma muito mais vantajosa depois que eu já tinha trocado um tantão de dinheiro. Gostaria de ter descoberto essa segunda forma antes. Então, esse vídeo é pra ajudar vocês. Já que eu não vi um vídeo desse na época, a ideia é ajudar vocês na hora do planejamento aí de vocês. Como trocar o real por euro. Essa segunda forma que eu vou falar pra vocês funciona em mais de 50 moedas, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui pra euro, você substitui aí pra dólar, pra peso, pra qualquer outra moeda aí que você vai utilizar, vai funcionar também. Lembrando que essas duas formas que eu usei, também recomendo vocês usarem as duas, tá? Uma não exclui a outra, mas sabendo em qual dessas formas o seu dinheiro vai render mais, você coloca uma porcentagem maior aonde vai render mais. Então, bora lá, deixa eu contar pra vocês como foi essa trajetória aí de fazer o real virar euro. Lembrando, ó, que a gente já tá em Portugal faz dois meses, então tudo que eu vou falar pra vocês já está funcionando perfeitamente nesses dois meses, tá? Não tô contando coisas que eu vi outras pessoas falarem. Tô contando o que funcionou pra gente na prática. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo sobre a nossa vida aqui em Portugal. Então, galera, qual foi a primeira forma que eu comecei a trocar real por euro? A forma mais natural, o caminho mais fácil que a gente faz quando a gente pensa em trocar dinheiro, que é ir até uma loja de câmbio, né? Chamei lá no WhatsApp, pedi a cotação, fui analisando qual dia, né? Tava mais baixo o valor do euro em comparação ao real e comecei a comprar. Na época eu fiz tudo pelo Daicâmbio, né? Do banco Daicoval e não tenho o que falar. Atendimento 10, sensacional. Fiz uma vez e gostei bastante, então continuei fazendo com eles. Mas é um banco, né, galera? Acima de tudo é uma loja. Tem o custo de um aluguel de estar dentro do shopping, tem o salário dos funcionários. É compreensível que ele tenha uma taxa mais alta. Enquanto eu não tinha outra opção, aquela taxa tava alta, mas na minha cabeça era a única opção, continuei fazendo. E aconselho que você faça também, tá? É essencial trazer uma parte do seu dinheiro em espécie. Primeiro porque tem lugares que não aceitam cartão, tá? Mesmo assim, 2022, Europa, tem lugar que não aceita cartão. E tem lugar que você vai comprar coisas com valor tão pequeno, às vezes você não vai querer passar o cartão. É muito importante ter o dinheiro na mão. No Brasil eu já não andava com dinheiro, tá? Passava meses sem ter um real na carteira. Mas aqui, recomendo sim, você tá sempre com dinheirinho na carteira. E outro fator que eu acho interessante aí no começo do seu planejamento, de você comprar um pouquinho de euros em espécie, é você enxergar aquele papel na sua mão. É você tirar aquele plano que tá só na sua cabecinha e ver o euro na sua mão. É uma coisa física que te mostra que realmente tá acontecendo, né? Que você tá fazendo aquela ideia sair da sua cabeça e ir pro papel, né? Literalmente. Mas no meio do caminho eu descobri outra forma que era o cartãozinho da Wise. Que antigamente era TransferWise, né? E agora virou só Wise. É um site pra fazer transferências internacionais e que agora também tem uma conta multi-moeda e um cartão pra você colocar dinheiro nesse cartão e usar em vários países, em mais de 50 moedas. E por que esse cartão chama tanta atenção, né? Parece tão vantajoso. Porque ele é mais prático, né? Ao invés de andar com um tanto de dinheiro e entrega o dinheiro e pega troco e guarda o dinheiro e guarda o troco, você anda só com o cartão. Mais prático. Também é mais seguro, né? Ao invés de andar com todo o dinheiro ou com o dinheiro na mão, você anda só com o cartão também. Corre menos risco. E por último, mas não menos importante, na verdade até mais importante, é uma conversão mais vantajosa. É uma taxa mais barata. Você tem 100 reais, troca no câmbio, ele vira X euros. Troca na Wise, ele vira mais euros do que viraria no câmbio lá do shopping. Então eu vi bastante gente falando, entrei no site, dei uma olhadinha, vou deixar o site aqui na descrição pra você dar essa olhadinha também. E como é que foi? Baixei o aplicativo, fiz o cadastro, aquela coisa de sempre. Foto do documento, foto da sua carinha, selfie da sua carinha com o documento. E aí eu pedi o cartão pra chegar em casa. Se eu não me engano, tem que colocar um valor na conta, tá? Você faz uma transferência e coloca um valor na conta. E aí depois você pode pedir o cartão, depois que já tiver um valorzinho na conta. Na hora que você baixar o aplicativo, você vai confirmar isso, mas não é um valor muito alto, é tranquilo. E aí eu pedi o cartão e na época dava um prazo de vários dias, sei lá, 20 dias. Mas em 3 dias o cartão tava em casa. Se eu não me engano, se você entrar no site hoje, eles vão dar já esse prazo de 3 dias. Rapidinho o cartão chega na sua casa. O cartão chegou, já tinha reais na conta. Eu fui lá, fiz uma compra com esse cartão em reais, tá? McDonald's, sei lá, algum lugar assim, pra desbloquear o cartão. Pra ter certeza de que o cartão estava desbloqueado, funcionando perfeitamente, pra não passar por esse teste aqui em Portugal, né? Melhor fazer o teste no Brasil. Feito esse teste, o cartão passou, tudo lindo. Peguei, entrei na conta e converti o restinho que ficou lá pra euro, pra já entender também como que era essa conversão, de real pra euro no aplicativo. E é ridiculamente simples, galera. Fiz um vídeo aí mostrando pra vocês como funciona. Então aqui, ó, na página inicial, você vai ver o real e o euro. No seu caso que você acabou de fazer a conta, você só vai ver a conta aqui, ó, real, tá? Antes de abrir diferentes moedas, vai aparecer pra você só o real. E aí você vem aqui, adicionar. Aqui você coloca o valor que você vai adicionar. Então vamos colocar aqui 100 reais, continuar. E aí você vai colocar aqui, transferência bancária manual. Sim, sou o titular da conta, então o dinheiro tem que sair de uma conta que está no seu nome. E aí ele vai te dar os dados aqui, ó, da conta que você vai transferir o dinheiro. Então o nome da Wise, o banco, o número da conta, né? O CNPJ. E aí você vai transferir exatamente 100 reais, tá? Então você vai lá no aplicativo do seu banco e faz a transferência de 100 reais pra esses dados aqui. Então, ó, transferência feita, você vai voltar lá no aplicativo da Wise e vai colocar aqui, já fiz a transferência. E aí aparece essa telinha aqui, ó, adicionando 100 reais para a sua conta em reais, tá? Então daqui um tempinho vai aparecer aqui na sua conta em reais os 100 reais. Então, ó, aqui já entrou o dinheiro na conta em reais aqui da Wise, a gente está vendo 100 reais aqui. E aí aqui é interessante você usar seu cartão da Wise, se você já tiver recebido ele, pra fazer alguma compra, né? Desbloquear o cartão, ver se ele está realmente funcionando pra você viajar com mais tranquilidade. E aí depois você vai vir aqui, aqui a gente já tem a conta em euro, se você ainda não tiver, você vai vir aqui, ó, abrir mais de 50 moedas. Vou abrir aqui em dólar pra vocês verem como é fácil, ó, dólar americano. Pronto. Agora a gente tem aqui já uma conta em dólar, caso a gente queira converter real pra dólar, por exemplo. Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó, 100 reais, clica aqui em converter. E aqui a gente vai escolher pra qual moeda a gente vai converter. Então vamos deixar aqui o euro, converter os 100 reais, e aí ele já vai te mostrar aqui, ó, que vai virar 19,39 euros. Ou seja, um euro vai dar 5,15, tá? Continuar. Confirmar aqui, ó, o valor em reais, o valor em euro, né, a taxa que a Wise cobra. Converter agora. É isso. Simples assim. Agora a gente vai entrar aqui, vai ver que não tem mais reais, e já tem 19,39 euros prontinhos no cartão pra você usar. E agora que você já tem euros aqui na sua conta em euro, você pode adicionar euros direto, né, e aí ele vai te dar uns dados de conta pra transferir da sua conta do Brasil direto pra essa conta em euros. Então você não precisa transferir pra reais e depois converter pra euros. Você pode direto mandar pra essa conta aqui em euros. Ou você pode converter pra outras contas, ou enviar euros pra outras pessoas que tenham conta que recebe em euros, tá? E aqui tem os dados da conta pra você compartilhar com alguém caso você queira receber euros nessa conta. Aqui nessa parte conta, aqui embaixo, a gente consegue ver, ó, limites da conta. Aqui você ajusta os seus limites pra pagamentos de chip, senha, pagamento com a tarja, pagamento online, pagamento por aproximação. E aqui, ó, retiradas em caixas eletrônicos, tarifas do caixa eletrônico. Aqui a gente consegue ver os custos, né, de você realizar saques, né, ou levantamentos. Então você pode realizar dois saques gratuitos somando um total de R$1.500. Pra valores excedentes, será cobrada uma tarifa de R$3,50 por saque, tá? E aí ele te mostra aqui, ó, os limites que você já sacou, né, naquele mês. Esse mês eu ainda não fiz nenhum saque, então tá aqui, ó, eu ainda posso sacar R$1.500, tá? Você vai ter que fazer a conversão aí na hora de sacar em euro. Não fiz nenhum saque, então eu ainda tenho dois saques restantes. Então, galera, é tão simples quanto vocês viram aí nas imagens. E com esse cartão na mão, em euros, já era, não tem erro. A gente pisou no aeroporto, né, aqui no porto, e foi pegar o metrô até o Airbnb que a gente tinha reservado, e já usamos o cartão pra comprar o bilhete do metrô. Funcionou perfeitamente. Restaurante, lanchonete, tudo, galera. Todo lugar que você for que passa cartão vai aceitar o seu cartão da Wise. Se eu não me engano, teve um lugar só que, por conta da maquininha que eles não utilizavam, não aceitou, mas 99% dos casos vai aceitar. Aplicativo também. Se você quiser baixar Uber, quiser baixar outros aplicativos, você cadastra o cartão da Wise e vai funcionar também. Quando a gente achou o apartamento e precisava fazer a transferência pro dono do apartamento, né, do primeiro mês de aluguel, fiz a transferência pela Wise, funcionou também. E aí, depois, quando eu abri conta num banco daqui de Portugal, fui lá na Wise e transferi os euros pra conta que eu abri nesse outro banco aqui em Portugal. E aí, já era perfeito. Mas o cartão da Wise vai sempre ficar na mão pra quando a gente for fazer viagem pra outros países com outras moedas. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo é em relação a euros em Portugal, mas vai funcionar pra basicamente qualquer país aí que você esteja indo de viagem ou de mudança. Então, resumindo, é essencial, é muito importante você trazer o dinheiro em espécie, mas quando você faz essa conversão pela Wise, você vai ter uma conversão mais vantajosa. É interessante você colocar muito mais dinheiro na Wise do que em espécie. E aí, você vai chegar aqui. Se você passar o cartão em tudo e só usar o dinheiro em espécie pra lugares que não aceitam o cartão, você vai passar um ano aí com esse dinheiro na mão. Pode ter certeza. E pra fechar, o que é o bom dessa conversão instantânea que vocês viram aí no vídeo? Você começa a acompanhar o gráfico, né? Da conversão de real pra euro. O valor tá subindo, descendo o tempo inteiro. Você espera pra fazer essa conversão no tempo que estiver mais vantajoso, quando o preço do euro estiver mais barato. Se o seu dinheiro tá lá na Wise, em reais, e naquele dia o euro tá mais barato, coisa de alguns cliques aí você faz o seu real virar euro. Mesmo que você vai viajar só daqui a um ano, vai acompanhando a cotação e já vai guardando o dinheirinho em euro. E o contrário também funciona. Ah, eu já mudei, já estou em Portugal, mas ainda tenho dinheiro na minha conta no Brasil. Beleza, acompanha a cotação. Quando tiver positivo, você converte pra sua conta da Wise em euros. Ou seja, você não precisa trazer todo o dinheiro que você tem em euros junto com você. Você pode deixar ali em real e ir convertendo conforme o câmbio estiver interessante. Acho que é isso, galera. Se ficarem mais dúvidas, mandem aí nos comentários e a gente continua a discussão. Se você já usa a Wise, conta aí o que você está achando. E se você tiver sugestão de outros métodos também pra trazer o dinheiro pra outros países, deixa aí nos comentários também. Aquele abraço e vamos falar sobre Portugal. Galera, me empolguei tanto aqui na hora de fazer o vídeo e fui falando, 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 que até esqueci de mostrar pra vocês o cartão. Mas está aqui na mão esse verdinho que vai chegar aí na casa de vocês e que vai salvar a sua viagem. E aí Obrigado.